Hoje foi realizada mais uma reunião do Comitê Científico do Estado para avaliar o cenário da pandemia em Sergipe e as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Quem vai trazer mais detalhes sobre as alterações é o repórter Cláudio Rocha. Olá Cláudio, boa noite. O que muda? Olá Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. A reunião se concentrou basicamente no assunto volta às aulas. Quem vai trazer os detalhes é o Superintendente de Comunicação do Governo do Estado, Givaldo Ricardo. Givaldo, boa noite. Quais as novidades em relação ao retorno às aulas? A volta às aulas, boa noite, que estava prevista para acontecer na sua totalidade no dia 3 de maio, segunda-feira. A volta foi adiada a partir do dia 10, 10 de maio. Da seguinte forma, os municípios estão autorizados a fazer a volta às aulas para a rede municipal, mas os prefeitos têm autonomia com seus comitês, têm autonomia para alterar esta data. Eles estão autorizados, mas não são obrigados a voltar. A rede privada vai voltar a partir do dia 10 e a rede estadual volta também a partir do dia 10. Com duas situações, apenas o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental devem voltar. Apenas o primeiro e o segundo ano. As demais séries ainda não têm previsão. Lembrando que já está tendo aula presencialmente também o ensino infantil. O toque de recolher permanece até quando? O toque de recolher permanece às 10 da noite para todo o estado de Sergipe até o próximo dia 13, quando haverá uma nova reunião do comitê e, posteriormente, uma nova deliberação. Então, com aquelas medidas que foram definidas anteriormente? Todas as medidas restritivas permanecem, elas permanecem em atuação. Com essa questão da volta às aulas, de acordo com a condição de cada município e também com algumas medidas para aquilo que não é essencial. Os municípios podem, fora a Grande Aracaju, da região metropolitana, melhor dizendo, que compreende o município de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Corro e São Cristóvão, podem, a partir do final de semana do dia 8 e 9, autorizar a volta do que não é essencial no final de semana. Com 30% da sua capacidade. Então, o estado autoriza que os municípios possam deliberar, exceto os municípios que compreendem a região metropolitana. Pelo que foi discutido na reunião, Givaldo, qual o cenário da Covid-19 aqui em Sergipe? O cenário da Covid-19, após avaliação do Comitê Científico, é que Sergipe estabilizou seus números, embora ainda sejam números altos. O número de óbito ainda é um número alto e o número de internação em leitos de UTI ainda é um número elevado. Mas há uma melhoria já considerável na ocupação de leitos de enfermaria, os chamados leitos clínicos, e há também uma estabilidade com tendência de queda em relação ao número de óbitos e ao número de pessoas internadas. Então, só para confirmar, o acesso à praia permanece proibido em relação às igrejas? As igrejas permanecem autorizadas para funcionar qualquer dia da semana, com capacidade de 30%, e, embora é uma atribuição do município, a tendência é que no próximo final de semana, tudo continue da forma que está, ou seja, com proibição de funcionamento de bares e restaurantes, com restrição ao uso da praia, com todas aquelas restrições que já estavam em vigor. Superintendente Givaldo Ricardo, obrigado pelas informações, boa noite. É isso, Gilvan, eu volto com você. Obrigado.